Atenção DJ Fire, solta o pontinho pra elas assim ó Então vai Então vai Então vai Foi no baile do DJ Fire, hoje vai rolar suruba No baile do MC Benny, hoje vai rolar suruba Chamas preparada que conhece o Kama Sutra Então chamas preparada que conhece o Kama Sutra Faz a posição que agora eu quero ver Bum, 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 bum descer Bum, 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 bum descer Então roda, roda, vira, não roda, roda, vem Então chamas amiguinha pra vir sentar também Então roda, roda, vira, não roda, roda, vem Vou dar capa na bundinha e vou te comer também Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Então roda, roda, vira, então roda, roda, vem Então chama as amiguinha pra vir sentar também Então roda, roda, vira, então roda, roda, vem Vou dar tapa na bundinha e vou te comer também Então vai, então volta, então volta, então volta Oi no baile do DJ Fari, hoje vai rolar suruba No baile do MCBN, hoje vai rolar suruba Chama as preparadas que conhece o Kama Sutra Então chama as preparadas que conhece o Kama Sutra Faz a posição que agora eu quero ver Bum, 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 descer Bum, 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 descer Então roda, roda, vira, então roda, roda, vem Então chama as amiguinha pra vir sentar também Então roda, roda, vira, então roda, roda, vem Vou dar tapa na bundinha e vou te comer também Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Então roda, roda, vira, então roda, roda, vem Então chama as amiguinha pra vir sentar também Então roda, roda, vira, então roda, roda, vem Vou dar tapa na bundinha e vou te comer também Então vai Então vai Então vai